Eu vou apresentar sobre um historiador, ele é inglês, só que ele nasceu no Egito, que é o Eric Hobsbawm. O livro que eu vou apresentar é o Era dos Extremos, que ele chama de O Breve Século XX, que para o Hobsbawm vai de 1914 até 1991. Eu estou com a capa do livro aqui, gosto bastante desse livro. Vou falar um pouquinho sobre o autor. O Hobsbawm, ele nasceu em 1917, nessa de Alexandria, era o sultanato do Egito, só que o Egito nessa época era um protetorado britânico, então ele era um cidadão inglês por conta disso. Ele passou a maior parte da infância, ele viveu em Viena e depois em Berlim. Aí, durante sua adolescência, acho que os pais morreram entre 29 e 31. E nesse mesmo período, teve toda aquela crise social e econômica na Alemanha, da Primeira para a Segunda Guerra, da República de Weimar. Quando os pais morrem, ele é no mesmo período que Hitler começa a ascender politicamente no país. e o Hobsbawm, ele é de origem judaica, ele acaba indo morar com os tios na Inglaterra. Na Inglaterra, ele estuda, ele se formou em História, depois ele fez um doutorado em História também. Ele morreu em 2012, com 95 anos, na cidade de Londres. Ele também é considerado um dos historiadores mais importantes do século XX. E o principal trabalho dele era focado na evolução do trabalho, do processo industrial, das evoluções burguesas e operárias durante o século XIX. E aí, os principais livros dele, ele chama de O Longo Século XIX, que era das evoluções, a era do capital e a era dos impérios. Que ele considera o século XIX. Começou com a Revolução Francesa em 1789, e vai até o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, os séculos do Hobsbawm duram muito mais do que o tempo cronológico de 100 anos. Esse seria o século XIX, e foi uma das obras que ele se destacou. Aí, depois de um tempo, ele escreveu o breve século XX, que é a obra que eu estou comentando aqui hoje. O século XX, para ele, vai de 1914, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, até 1991, que é quando a União Soviética se solui. Os Estados Unidos saem como a única potência mundial, e a gente meio que entra numa nova ordem mundial, né? Porque ele até faz umas análises depois. Esse livro, ele separa em três partes, que é a área da catástrofe, que ele conta do superíodo entre guerras, ele fala da Segunda Guerra Mundial, da crise de 1929, quando surgem, quando a democracia, ela é contestada. Aí surgem modelos fascistas, a própria ascensão do nazismo e Hitler. Depois ele fala da Era de Ouro, que é da década de 50, década de 60, que ele chama de paz congelada, que já estava naquele período de Guerra Fria. O capitalismo já estava bem estabelecido, ele estava estabilizado. Foi a época da... Teve muito desenvolvimento social, teve movimentos dentro dos Estados Unidos, que trouxeram igualdade de direitos, que todo aquele movimento de Woodstock, do movimento negro. Depois teve o que ele chama de desmoronamento, né? Que ele foi, a partir da década, final da década de 70, as crises na década de 80, foca bastante nas evoluções do Terceiro Mundo depois, cita a dissolução da União Soviética. Ele faz esse apanhado histórico, ele pega todos os acontecimentos do século XX e faz uma análise bem profunda sobre eles, é bem interessante. Primeiro, no começo do livro, ele, logo na introdução, ele fala a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal das gerações passadas, um dos fenômenos mais característicos e lúgubes do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, foram mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. E aí trouxe uma outra citação também, que era no final do livro, depois que ele faz toda essa análise, ele apresenta todos os aspectos, os pontos do século. O que escrevi não pode dizer-nos se e como a humanidade pode resolver os problemas que enfrenta no fim do milênio. Talvez possa ajudar-nos a compreender quais são esses problemas e quais devem ser as condições para sua criação. Pode dizer-nos quão pouco conhecemos e quão extraordinariamente pobre tem sido a compreensão de homens e mulheres que tomaram as grandes decisões públicas do século. Pode dizer-nos quão pouca coisa do que aconteceu foi esperada, sobretudo na segunda metade do século, e menos ainda por eles previstas. Pode confirmar que muitos sempre suspeitaram que a história é registro dos crimes e loucuras da humanidade. Profetizar não ajuda a nada. Durante esse livro, ele chama a Mediária dos Extremos porque ele cita todas as grandes catástrofes que teve no século XX, todas as guerras, tragédias. Ele fala que foi um dos séculos mais violentos da história da humanidade, só que ao mesmo tempo foi o século que muitos direitos, nós conquistamos muitos direitos, nós como humanidade, direitos sociais, civis, políticos. A tecnologia se desenvolveu muito, muito grande. O homem chegou na Lua, a gente conseguiu ter acesso instantâneo com o mundo todo em segundos. Então, ele faz essa comparação de quão baixo a gente chegou no século e quão alto a gente conseguiu chegar também. E por isso que ele chama de Mediária dos Extremos. E aí eu separei umas curiosidades do autor também que, originalmente, era Hobsbawm com U. Só que, na sua certidão de nascimento, a pessoa escrevia errado com W. Então, a vida inteira, ele é Hobsbawm com W. E aí, outra curiosidade também, é que ele sempre foi amante do jazz. E aí, na década de 60, ele escreveu um livro que é chamado História Social do Jazz. Ele explica todas as histórias dos músicos, os acontecimentos, a evolução do gênio. Só que ele publicou com o nome de Francis Newton, que, na época, ele não queria separar a história do jazz da sua publicação de historiador. Ele achava que ia misturar, que não ia ser legal. E esse pseudônimo que ele pegou era um trompetista da Billie Holiday.